E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo um tutorial, no vídeo de hoje mostrando como criar uma pasta dos prints que você faz no celular Samsung para ficar mais organizado no seu celular, vem comigo já dá o like e se inscreve no canal Tecnodroid geralmente os prints que você tira, como cultura as telas, as imagens, ficam lá nas galerias fica na galeria junto com todas as imagens, tudo misturado né então para ter uma melhor separação e você se organizar melhor você pode então criar pastas aqui no celular Samsung para isso você vai vir em configurações, ativar aqui, recursos avançados escolhe aqui telas capturadas, gravações de tela, desce um pouquinho vem aqui em salvar telas capturadas em então você vê aqui as pastas que ele tem né, eu criei essa pasta prints né, para você criar uma nova pasta você vai vir aqui em cima em mais, no canto superior direito vai criar o nome da pasta e todos os prints que você tirar vão ficar armazenados aí, separadinho nessa pasta que você criou beleza, espero que tenha gostado da dica e esse tutorial tchau e até a próxima tchau tchau